Alvinho é você? Peguei no ar! É, mas de cima? Ah não. E aí galera, beleza? Aqui é o Artv, sempre só para mais vídeo de Mundo Verdade e tal. Hoje eu, Amanda e o Alvinho, unidos para jogarmos. Unidos, João. Unidos. Eu queria falar uma coisa. Ele esqueceu de mim ou foi impressão minha? Foi impressão sua. Mara, eu não preciso citar você, Mara, porque você já está no meu coração. Porque a Moon Case já tem 50% das ações desse canal. É verdade. É a Moon Case, 50% é 10%. Mentira, eu vou falar isso não, porque vai que ela judicia lá e pega o que eu falei isso aqui. Imagina, eu tenho o seu juiz, é o que ele falou. Ele falou, viu? Galera, eu queria dizer que hoje eu... O que é esse papagaio? Sou eu, prazer. É agora, galera. Eu só não me escolheu. Eu estou com um minigame novo aí, quero falar isso. Eu estou com um multador novo também. Estou com um minigame novo e a Almas. Ah, na Almas vai dar para ver tudo. Ei, 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 por que eu primeiro? Galera. Olha, eu vou perder minha alminha. Cadê a alma? Cadê a alma, mano? Aí, peguei. Devolve. Todo mundo me seguindo. Todo mundo me seguindo, todo mundo me seguindo, mano. Todo mundo me seguindo, mano. Eu peguei minhas almas. Aí, outra aqui, outra aqui. Ai. Ô, merda. Não, eu não, jogo. Aí, jogo, jogo, jogo. Peguei. Eu não te perco as almas. Sai de mim. Sai de mim. Ai, vamos para cá. Mano, eu peguei nenhuma, eu peguei nenhuma. Eu só quero sobreviver. Meu objetivo desse jogo é só sobreviver. Caramba, eu acabei de pegar, jogo. Alvinho está com três. Não. Yes. Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ai, eu peguei. A Mara pegou duas. Dá tiro, jogo, nela. Ah, que desgraça. Eu acabei de pegar. Peguei. Peguei outra. Não. Empatou, Amanda. Ah, não, velho. Ah, Amanda empatou comigo, beleza. Nossa, por que você pegou outra? Eu ia ganhar sozinha. Ok, galera. Fortnite. Ninguém gosta. Temos aqui no top 5, jogador do BR. Estão quase aqui. Salta e atira. Salta e atira para baixo. Eita. Ai, que susto. Encontrei alguém aqui. Alguém, então, mata. Maga Mara. Maga Mara. Maga Mara. Eita, Maga Mara está comigo. Tenta morta. Ah, mano, matou o tiozinho, mano. Jotinha, tio tadinho. A Amanda não está pensando. Eu saio em vocês, né? Eu acho que a Amanda começou a gritar o cérebro dela. Feito tururu. Tu só ouviu o Windows. Estou ligando. Tururu. Não, foi impressionante isso aqui. Vamos lá, galera. Chão desapareceu. O chão vai desaparecer. Todo mundo já sabe o que faz, né? Eu não sei o que faz, não. O que eu faço? Onde ficar vermelho você tem que ficar em cima. Eita, eu fiquei. Eu quase morri aqui. Ali meia que eu tenho suas habilidades. Por que o Alvinho veio para o meu quadrado? Ai, eu caí. Sem querer. Ué, é contra alguma regra? É óbvio. Cada um no seu quadrado. Ai, Beto. Ele mandou argumento. Ih, eu morri. Alvinho ganhou. Por que ele está chorando se ele ganhou? Está triste. Porque eu não gosto de rebaixar os meus amigos só por causa. Olha aí, que fofinho. Cara fofo. Eu sou um menino super fofo. Mano, quem sou eu? Eu não tô pegando. Mano, estava eu, Amanda, preso no mesmo lugar. Eu juro vocês. Cadê eu, Beto? Me perdi, mano. Eu estou batendo com alguém, velho. Se eu estou perdendo, mas é o pessoal de casa, tá achando aí? Caraca, o pessoal de casa. Parece que está na televisão, né? Pessoal de casa. Parece que... Pessoal de casa. Pessoal, vamos para os comerciais. O João tirou meu chapelão de mim. Como é que eu saio daqui? Foi eu, meu Deus. Foi a Mooncay. A Mooncay morreu porque ficou sem andar. Eu também. Como é que eu saio daqui? Amanda... Oi, Mara, tudo bem? Oi, esse é o Alvinho. Ah, é o Alvinho? Então aquela ali é a Mara. Oi, Mara. Oi. A Mara feliz é por mim. Eu não sei lá. A Amanda tem umas paredes, dá para passar por umas paredes. Não se põe na parede invisível o bloco. Esqueci de explicar porque eu estava muito constrado aqui. É, não, é conveniente demais. Conveniente. Ai, ei. A Rosa me matou. É a Amanda? É, você que me matou também. Rosa é você, Alvinho. A Amanda é amarela. Ah, não, mas... Ok. Ah, já está a ver. Já está a ver. A cor rosa é você. Ela é completamente rosa. Só tem a linha em volta. Então. Ó, galera. Minigame novo. Daddy Shoes. Ok. Meu Deus. Deixa sujeira por onde você passa. Daí vai ficar colando, entendeu? Eu não quero deixar sujeira grudenta. O que eu tenho que fazer? Onde você passa, eu faço a costura grudenta. Vou tomar banho. Mas não dá pra andar. Esse é o problema. Bem-vindo ao minigame. Eu morri. Por que eu morri? Porque ficou vivo. Hã? Porque morreu. Morri também. Minigame move or die. Se morreu é porque... Não moveu. Mas é porque estava com o chão colando, né? Daí fica mais difícil. Agora você vai ter gente pulando. O que é isso? Nossa, deu um namara ali que eu errei. Eu caí junto com o Gando. O que aconteceu? Meu Deus, eu não quero. Tá mandando um buraco. Bolas, espinhos. Aproveitar enquanto eu estou ganhando e ficar quieto. Vai dar salve a pessoa por causa do chão. Opa! Nossa, quase matei alguém no ar. Geraldo, você tentou matar, foi? Era você? Não sei. Eu tenho que matar qualquer play aqui dela. Como que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Você não vai achar? Olha o papagaiozinho do nada. Ao vivo é você? Peguei no ar! É, mas de cima? Ah, não. Isso aí foi só para a mesa. O que você veio fazer? Meu Deus, por que ninguém me explica? Eu só tenho a cara de ser ativitado. Eu tô pedindo, velho. Pinto desbloca, Amanda. Mentira. Foi mal, Amanda. Vamos explicar para ela, galera. Eu tô embalhando o BD Game Ball. Concentrado. Alguém me explica! Alguém me explica! Eu nem vou fazer o certo. E a galera toda boa, Alvinho. Você fez uma boa jogada, Mara. Boa, você também. Você não vai escapar. Aí a Mara... Alguém me explica! Alguém me explica! Como é que funciona? Nossa, Alvinho conseguiu dessa vez, mas não irá conseguir na próxima. Chiva de bloco. Melhor a Arara Azul falando isso. Eu sou verde! Nossa, isso é muito ruim. Nossa, quer... Opa, Alvinho! Ai, eu quase saí por causa do bloco. A Arara falou agora ouviu! Pera, pera, pera. A Arara ficou viva e... Por que que a outra Arara chorou aí? Eu falei muito alto. O Luizinho vai contar comigo. É verdade. A Arara ficou viva e o outro que gritou, né? Interessante. É, pô. E o outro que ararou. Ah, verdade. Samsung! Galaxy Note! Peguei? O que tem que fazer? Peguei o quê? O chapéu. Ah, o chapéu. Mano, tem que pegar o chapéu. Isso, vamos falar, galera. Vamos comunicar com a Amanda. Comunica. Você acha que o meu ouvido perdeu 30% da audição? É. Para! Eita, o chapéu ali, ó. Aonde? A Arara! A Moon ganhou? Deu tempo. Briciloso. 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 Se bater no outro, vai criar uma bomba. E daí, quem bater nessa bomba morre, entendeu? Tá, então tem que se bater. Flutter! É, ou evitar cair nas bombas elétricas. Não é, tem que se bater. É, pode. Boa, boa. Tirou esse negócio do chão. Tava muito ruim. Agora, se eu bater em mim, ó. Por exemplo, se eu bater aqui na Mara, vai ter um atrito. Vou bater em você, Amanda. Vem cá. Não, não quero não. Bater na Mara, tá vendo? Criou esse atrito. Se a Mara... Pneu ao vinho que pisou. Eu sou o Gandalf! Eu confundo. Olha, a Mara morreu. Agora, tá aí a Mara tentando empurrar um ao outro com um atrito elétrico. Vem cá, Mara. Vem. Opa, Mara. Opa, Mara. Double jump. Mara, vem cá. Em cima, vai para a final. Obrigado, Mara. O chão pesadaresce. O chão vai desaparecer, Amanda. Obrigada. Nada. É auto-explicativo o nome dos... O chão ficou que matava. Opa. Nossa, ela não mudou. O cara comemorou no final, vocês perceberam isso? Eita, bola de espinho. Ninguém minou. Esse é meu, hein? Eu comprei. É, Mara Luísa, financiando aqui. Financiando a gameplay do Jota. Voa, voa, voa. O que você faz? Eita, descobri. A galera não encosta na bola. Eu quero o rio, mas eu não posso. Agora pulou na bola. Eu ia saber o que ela fazia. Eu ia saber o que ela fazia. Eu tô explicando pra você que eu não tinha conta. Ah, tudo bem, tudo bem. Caramba. Mano. O que aconteceu? Você deu alguma bosta. A gente tem que fazer o quê? Se tivesse primeiro, pintar. Quer dizer, apagar, limpar. Ah, é live. Não é bom ir limpando, hein? Mas só nesse jogo, Amanda. Ok, ok. Eu recebi um ali direto aqui. Algum problema comigo, minha parceira? Eu acho que foi de veras direto, na real. Eu fui bem direto. Se tem o seu nome... Se tem algum problema comigo, minha brother? Você resolve. É, vem pro pau aqui. Bora. Vem com o rodo. Limpo. Porque eu ganhei mais zero. Ok, susto fantasma. Você tá invisível e tem que clicar pra baixo pra dar o susto. É, tem que chegar pra alguém e dar o susto. Sim, agora se ele dá o susto pra você, você morre. Tipo, agora. Matei a Mara no ar, tá vendo? Aham. Alvin matou. Aí Alvin achou já. Aí daí foi tarde demais. Ih, João, mais um ele ganha, hein? Olha, sem focar os colegas. Último, 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 último. Ê, estabilize, estabilize, estabilize. Não vi. Você deu sorte dessas vezes. Rapaz. Vamos lá, eu vou morrer e aí eu mato ele. Galera, que isso? Ok, mas aí ele não fica em último. Ah, é. É verdade. Eu vou ir lá empurrar ele, então. Calma aí. Mara, você vai se arriscar nessa aí. Eu fiquei em último. Aí já era. Ganhou. E aí, galera. Eu acho que já decidi. Nossa, quase peri. Mas já era. É, você também, porque eu tô com Death Toach. Beleza, beleza. Vai, Amanda. Tu tem seu tempo. Meu Deus, isso não. Já tá tá quente. Tu tem seu tempo, já tá quente. Não gosto, Jota, Jota, Jota. Ai, eu tô com a batata quente. Não. Ixi, meu Deus. Eu tenho que falar duas pessoalmente. Os mortos e os vivos. Vem cá. Eu tô ficando lenta, velho. É o Death Toach. All from me. Eu matei alguém. Eu matei o João. Ia. A comemoração dela. Ah não, almas não, velho. Ah, ele vai ganhar agora. Esse primeiro tiro é sempre em mim. Como é que tem Death Toach nas almas? Tem mesmo. Mata ele, mata ele. Mas ele já sai para almas hoje. Pra ele não ganhar. É só recuperar almas. Eita, eu ganhei. Nossa, salvei um recuperso. Salvou o jogo ali. Eu. Foi o quê? Foi você. Ah, foi. Confundi. Ah, eu vou pegar três almas não. Três almas não. Três almas não. Vai todo mundo pegar minhas almas. Peguei duas. Peguei três. Tá aqui, tá aqui, bro. Tá aqui. Vem cá. Ah, não. Não, 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 não. Ai, não, não, não. Vem cá. Tá, mata. Ah! Ah, manda. Foi muito. Ah, mouqueijo pegou tudo. Morri? Não. Mouqueijo sumou em desplicidade. Peguei tudo, morri. Não, morri. A Mara foi buscar aquela alma lá em cima. Eu fui mesmo. Vou dar uma conta. Ah, mata alguém. Alguém. Sim. Mano, você precisa de um ponto. Vai lá, galera. Vem me focar. Não deixaremos ele pegar esse ponto. Ah! Vamos. 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 Eu vim pra vocês. Cuidado com a bola. Coloca lá, Mara. Não, obrigado. Tá, mano. Foi, Mara. Ah, vem a bola, Mara. Ah! Morri já. Meu Deus. Mata em ordem. Matei. Matei? Matou a bola? Eu zero. Vira o vinho. Vira o vinho. Vira o vinho. Vira o vinho. Nossa senhora. Vocês são falsos. Esse é difícil. Esse é difícil, velho. Matou, hein? Meu Deus. JV. Por que que joga? Ah, entendi. Joga! Amando! Yay! Nossa, eu vou muito matar a Mara agora. Que pata que você não ganhou, bro. Tudo bem. Não tem muito me-game ainda pra eu ganhar aqui. Eita. Eita. Galera, não tem talento pra ele jogar. Vamo! Vamo nessa. Ai, meu Deus. Os vivos. Amanda, desvia. Euっちão! Nããããã! Eu vou perder! Nãããão! Nãããão! Nããão! O mestre. Nãooo... MEEEEESTRE! O papagaio verde, meu brother. Caralho do papagaio. Deixa eu ganhar um baú. Piu! 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 Aí eu digo pra professora, assim, eu vi um piu. Eu não quero que ninguém fale um Piu Eu ganhei um também A Amanda ganhou o nome dela é Bird Eu ganhei um Piu Piu também Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, gostei do seu like aí embaixo Comente para o canal Valeu, beijos e até mais